Se vocês estão vendo este vídeo é porque vocês bateram a meta de likes do vídeo passado, então vamo que vamo pessoal, batam a meta pra este vídeo também, pra ter um próximo 4 mil joinhas, é simples, é fácil, é de boa, se cada um tá assistindo, deixa seu like, compartilha, rapidinho a gente consegue, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, tamo aqui no gelo, tá gelado a gás, começa logo porque a gente vai começar a ficar com bastante frio e procurando as informações sobre o Rei da Colheita, esse Pokémon que nos cativou no vídeo passado e contou sua história triste, ele ficou esquecido pela cidade, e aconteceu um grande problema aqui galera, que eu achei que esse cara aqui fosse o prefeito, quem nunca foi na pracinha da cidade conversar com um cara aleatório e achou que ele era o prefeito, que atire a primeira Pokébola em mim, tá, porque eu sou novo aqui na cidade né gente, então depois eu tava olhando aqui, tava andando, e o prefeito é aquele cara ali, o prefeito não está em casa no momento, inclusive foi embora, eu queria apresentar o prefeito, ele foi embora, eu tô achando que essa cidade não tem prefeito, isso é tudo uma grande trollagem contra a minha pessoa, tá bom, porque no outro dia eu fui conversar com o prefeito e eu tava conversando com um negociante da pracinha, agora eu vou conversar com o prefeito, ele não tá aí ó, ele foi dar uma olhada nos campos na Cama do Gigante, você pode dar uma olhada por ele se você tiver com pressa, os campos da Cama do Gigante estão no sudeste da vila, passa pelo Frostpoint Field e depois continua andando pra esquerda, maravilha então, agora a gente já teve lá inclusive né, vamos descer, procurar o prefeito, porque afinal de contas o cara foi dar uma olhada, foi dar uma olhada, que nada, seu prefeito, cara tem que mostrar serviço na cidade, cidades de oito habitantes, difícil de ser gerenciado inclusive e o prefeito tá ali lidando com coisas, ah lá, chama mais evidências, ah beleza, então vamos começar a coletar, olha, mais evidências aqui ó, peraí, peraí, eu tenho que capturar essa evidência, ah, muito bom, ô meu jovem, tudo bem com você, tá tranquilo? Eu tô aqui procurando lendários ó, mais uma evidência, caraca, 6%, eu acho 500 evidências eu passo 2%, cara, meu Deus do céu, olha lá, 8%, yes, só falta 92, hein, 10%, uhul, 90% apenas, ó, mas tá evoluindo o negócio, hein, velho, olha lá, Crestland Pokémon, ahn, tá, depois a gente continua, se a gente ver o nosso caminho, a gente pega as evidências né, cara, mas eu não tô procurando por evidência nesse momento, até porque a nossa aventura, ela vai além dessas evidências, eu acho que rola da gente procurá-las à medida que a gente for andando, e aí de repente, não sei se essa é a melhor estrada, magma, magma, velho, eu amo magma, eu vou capturar você, eu acho que eu não tenho magma, caraca, velho, é um dos Pokémon que eu acho mais da hora, sabe que eu tenho magma e eu tô pirando com magma na toa, eu não lembro de ter magma, cara, magma, 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 vai rápido, ah lá, não tenho magma, velho, que maravilha, poderia dar um surge de strikes acabar com ele, poderia, mas eu não vou fazer isso, porque eu não quero matar esse magma, eu preciso do magma, vamos de arrow ace, o magma apague o fogo do menino magma, vai lá, meu filho. Não, isso, não morreu, não morreu, já mandou Fire Blast aí pra poder deixar as coisas tranquilas, nossa, cara, o dano foi até eficiente pra um ataque que não é nem um pouco eficiente, vamos lá, outra bola no magma, era um dos meus Pokémon preferidos dos primeiros 150, 50, cara, apesar dele não ser tão forte assim, mas a batalha Charizard vs Magma foi uma das batalhas que eu acho mais épica de tudo que eu viro Pokémon, porque eu não assisti todo Pokémon, né, mas na época foi uma das batalhas, assim, incríveis, né, o Ash, o Ash teve o Charizard, o Charmeleon, né, o Charmander era parceirão do Ash, quando ele virou Charmeleon, ele começou a ficar, é, quero saber desse menino não, até porque, né, o Ash, e aí depois quando ele virou Charizard, o Charizard não obedecia a ele, cara, e aí teve uma batalha épica contra o Magma, onde o Charizard tava peidando e aí tomou a surra e depois ele teve que, é, trabalhar junto com o Ash pra poder voltar a obedecer, ele foi muito lindo, cara, eu lembro que foi a batalha que mais me deixou impressionado com o Pokémon na vida e por isso eu passei a admirar ainda mais o Magma e eu amo o Magma, cara, por isso que eu parei pra capturar o Magma nesse momento, vocês tem Pokémon que vocês começaram a gostar muito porque vocês viram a história dele no anime? O Litten, velho, eu não dava nada pelo Litten, eu achava ele feião e a evolução dele lá no Alola, é, eu sempre gostei do Pokémon de planta, né, do Alola, tanto que eu escolhi ele na hora do Pokémon XY, XY, no Pokémon Sun and Moon e, peraí, vamos pegar, e aí eu vi o episódio do Litten, né, e como ele foi, o Litten, né, que ele foi, foi aparecendo junto com, em alguns episódios, aí teve aquele do Stoutland, que o Stoutland tá passando mal e que ele tava cuidando dele, cara, vamos ver se é respeitar 300 vezes mais o Litten, velho, é muito louco isso, né, um pouquinho de história pra você contextualizar o personagem e você começa a admirá-lo, né, olha lá, mais uma, mais um negócio aí pra gente, você começa a admirar ele muito mais, ó, tem mais um aqui, ó, 16%, hein, velho, 16% e quase 100%, só falta, quem é você? Ah, você tá mandando um alvoroso aí, beleza, vambora, mas você começa a admirar o bicho mais, mais, mais diferentão, né, velho, eu acho isso muito legal, porque é uma evidência de que basta a gente passar um pouco mais de tempo com as coisas pra poder entender e começar a fazer parte da nossa vida de forma mais legal e agradável, e o mundo de hoje não fomenta que a gente passe muito tempo com as coisas e por isso a gente fica bastante bizarro, né, então passe um pouquinho mais de tempo com as coisas e tenta entender elas porque às vezes muda a nossa perspectiva. Fala aí, meu jovem prefeito! Caraca, estragadíssimo! Ah, esse campo também tá meio zoado, cara, vocês deixaram o carrinho jogado ali, olha essa pá, olha essas plantas crescendo aqui, tá parecendo a minha vila do Animal Crossing que eu não visito tem muito tempo, que eu tô com tristeza de tentar visitar de novo, porque eles vão me xingar muito, caralho, os moradores nem sabem o meu nome mais, tadinho, o solo tá zoado, nenhuma plantação poderia crescer aqui agora, talvez nas terras da Crown Tundra estão além da esperança. Ah, grande visitante, o que que traz você aqui? Ah, você quer aprender um pouco mais sobre o parceiro leal do rei da colheita? Mas, é, isso não é um lugar pra ficar contando historinha, venha para minha casa em Frizington, é muito melhor ter uma conversa bacana em um lugar mais quentinho. Por favor, visite quando você estiver pronto, eu vou estar esperando. Ah, qual é cara, eu vim aqui com a ideia contigo, gente, pelo menos podia voltar juntos, né? Eu vim aqui buscar o NPC, agora tem que voltar pra cidade. Que coisa, menino. A cidade de Frizington, um lugar muito incrível, onde o professor Otônio criou as... Não, mentira, desenho errado, velho. O prefeito tá aí, maravilha. Vamos lá, vamos conversar, cara. Eu quero saber mais sobre esse servo leal do rei da colheita, porque basicamente é o que vai, talvez, ajudar ele a aumentar o poder dele, né? Você viu o que aconteceu com a estátua do rei da colheita? A cabeça dela ficou gigante. Hã? Você tá dizendo que é assim que o rei deveria ser? Agora que você menciona isso, é, parece o design das nossas camisas de souvenir da cidade. Mas você fala como se você tivesse visto o rei com os seus próprios olhos. Aquela estátua tava quebrada desde que eu era um garoto. Caraca, muito tempo, velho. E a pedra tava atrás da casa, cara. Vocês são muito inútil, cidade. Ah, é claro. Você queria aprender um pouco mais sobre o grande leal parceiro do rei da colheita. Bom, eu não sei se você estaria interessado em coisas como essa, mas... Tá bom, entra aí. Um velho livro que eu li muito tempo atrás, disse que o parceiro leal do rei da colheita gostava muito de um vegetal especial. Mas a minha memória não é o que costumava ser. Eu não posso lembrar exatamente o que ele gostava tanto. Eu acho que é melhor que você busque ali na prateleira, se você quiser saber um pouco mais. Caraca, você tava com o livro, cara. Era só falar, ó. Pega esse livro aqui e veja. Ok, tem um Pokémon aqui. Karate! Karate! Maravilha. Alô, Pokémon Company. Me convide para fazer voiceover aí do... Dublar Pokémon, cara. Eu sou um incrível dublador. Todo mundo sabe disso. De Pokémon. Ó, inclusive essa performance aqui é digna de receber Oscar. Tá bom. Tem vários livros aqui. Que livro você quer ler? Ah, o rei da colheita. Eu quero ler esse aqui, ó. The King's Proud Steed, que é sobre o parceiro do rei. O Pokémon Cavalo deu todo o seu poder para servir ao rei e carregá-lo daqui e ali. Os dois se transformaram em apenas um por um momento, combinando as suas forças para criar uma floresta em uma pequena noite. Este parceiro orgulhoso foi uma coisa selvagem uma vez, que atacou as plantações da cidade e causou bastante confusão. Mas o rei, em toda sua grandeza, trouxe essa criatura implacável para se acalmar e garantiu a sua lealdade. E por cada um de nós que diz que o cara era preto como a meia-noite, o brilho da meia-noite, onde os fantasmas aparecem, tem outros que dizem que ele era branco como um bloco de gelo sólido. Ninguém vivo pode dizer qual é a verdade. Hum, interessante isso, né? Maravilha. Agora, eu não li, eu não, eu não, será que eu, aqui ó, será, eu não li o que que o cara gostava, cara. Tá, eu vou procurar ler aqui e volto com informações, para a gente não ficar lendo todos os livros aqui em tempo real. Começamos a entender aqui que Shaderote Carrots, cenouras, Shaderote de raízes sombrias, são uma parada interessante para Pokémon do tipo fantasma e Pokémon do tipo gelo gostam de cenouras com raízes de gelo. Interessante, ó, olha só, esse livro aqui que fala sobre a plantação, tá passando informações interessantes para a gente. De acordo com lendas antigas, o parceiro do rei da colheita gostava das duas variantes, ou talvez uma ou a outra. Ah, vambora, vamos tentar ver se a gente consegue encontrar uma cenoura dessa, alguma parada diferentona. Ah, cadê? Será que ele vai aparecer para conversar com a gente? Ah lá, ah lá, voltou! É isso aí, tá só no cantinho, né? Ainda bem que a cidade tem só oito habitantes, porque diminui a chance, né? Diminui a chance de alguém ver ele, mas tá lá no arbusto. Maravilha, agora a gente pode trocar uma ideia com ele, sabe que ele vai possuir o peone de novo, velho? Ah lá, vamos que vamos. E será que a gente vai poder escolher o cavalinho ou o cavalinho é os dois tipos? Aí, ó, tá bem atrás da árvore. Grande rei da colheita, chego com informações quentinhas. Crão, 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 crão! Pra galera, eu vi que a galera tá conversando e dominando o idioma dos crowns, hein, velho? Maravilha, show de bola. A gente pode fazer uma gameplay só em crownless, vai ser incrível. Ah, e aí, garoto? Eu tive um sentimento de que alguém me chamou. Foi você? Ah? Ok, foi possuído de novo, né, claramente, pra poder conversar. Garoto humano, você conseguiu encontrar alguma coisa sobre o meu parceiro leal? Sim. Você disse que você encontrou alguma coisa que o meu parceiro leal não podia resistir. Parece que tem tanto tempo desde que a gente andou juntos que eu esqueci completamente. Com essa informação, nós poderíamos conseguir atrair o meu parceiro leal para mim. Então me diga, o que é que o meu parceiro leal gostaria de ver tão irresistivelmente? Ah, cara, agora tem o nome dos livros, né? E a gente sabe que são cenouras. Porque a gente lê os livros. Leitura ajuda. Cenouras, você diz. Sim, sim, eu lembro agora. Mesmo naqueles tempos, quando a gente estava juntos, estávamos juntos, ele iria pular quando tivesse chance para comer algum tipo de plantação. Gastou tudo o que eu tinha para contê-lo. Olhando lá atrás, a plantação deve ser cenouras mesmo. Eu estou em débito com você, criança humana. Agora o que a gente precisa fazer? É claro, se a gente conseguir cenouras em algum lugar, vai ser uma ótima coisa para a gente poder atrair o meu parceiro leal de volta para mim. Eu imagino, os humanos dessa cidade crescem em algum tipo de cenoura ou cultivam algum tipo de cenoura. Se nós pudéssemos obter pelo menos uma sementinha, eu poderia crescer uma cenoura eu mesmo. Então agora a gente vai ter que ir atrás de semente de cenoura, cara. Maravilha, tem uma pista aí, a gente já melhorou. Para encontrar o parceiro do rei, eu preciso primeiramente colocar as minhas mãos numa comida favorita dele, cenoura. Talvez as pessoas de Frizzington podem me ajudar. Beleza, fica aí possuído, pior aí não tem problema, né? Pior que você não vai lembrar de nada mesmo, fica aí. Tomara que não tenha hipotermia. Vamos ver, galera. Agora eu acho que a gente pode conversar com o fake prefeito da cidade, que na verdade era só um vendedor. Oh, você está procurando por cenoura? Bom, você não vai encontrar nenhum nesse momento do ano. A gente tem algumas sementes aqui. Você quer trocar oito peças de Dynite Ore por semente? Eu tenho nove! Sim! Ah lá, maravilha, bicho! É, maravilha. É isso aí. Agora a gente pode enterrar o ore nos nossos campos e fazer as nossas plantações ficarem maiores. Ah, será que isso funciona tipo como um adubo? Toma as sementes como prometido. Aí, galera, conseguimos então, depois de usar oito Dynite Ore, nesse cara aqui, uma bolsinha de semente de cenoura. Agora, ó, não planta essas sementes que eu te dei em qualquer lugar, hein, cara? Esses campos aqui que a gente tem é para as nossas próprias plantações. Caraca, velho. Que isso? Que individualista, velho. Não pode nem me emprestar um pouquinho do campinho aí. Aí, jovem. Achei a semente que você estava precisando. Vamos botar a cenoura. Show de bola. Foi chuchu, beleza. Suave, tranquilo, calmo. Como um Snorlax dormindo. Bom, você encontrou as cenouras, garoto humano. Pelas estrelas! Olha a cara dele e o olhinho dele, velho. Você disse que você tem sementes de cenoura? Essa bolsa estranha contém semente de cenoura? Vocês humanos nunca param de se adaptar e evoluir. Eu estou constantemente chocado com a sua ingenuidade. E... Por que com a ingenuidade? Os campos dessa cidade simplesmente não vão funcionar. Eles não estão prontos para crescer cenouras. Se nós pudéssemos encontrar um solo rico, eu poderia usar os meus poderes para crescer as plantações que a gente precisa. Agora, onde a gente poderia encontrar um solo que pode crescer essas cenouras? Nessa tundra de nós todos. Ih, rapaz, perto do cemitério lá, ó. Ó lá! Solinho maravilhoso. Ah, eu vejo dois pontos que podem ser úteis para nossas necessidades. Um é um campo coberto com neve. Tudo dessas ruínas ali, ó. E o outro é um ponto com cemitérios. Ou com... É, ok. Vamos lá. Qualquer um vai permitir usar os meus poderes e crescer as sementes que a gente precisa. Por favor, eu peço para que você escolha um campo e plante essas sementes. Então, cara, aí eu acho que vem o esquema da gente escolher qual campo. Provavelmente a gente vai ter o tipo do Pokémon que vai aparecer. Porque a lenda diz que pode ser um gelo ou pode ser um fantasma, dependendo do que a gente plantar, né? Então tá bom. O quê? Parece que eu tô chegando... Eu tô tomando esse hábito de dormir aquilo lá de fora. É, eu acho que isso só mostra que eu não estou... Que ficar segurando o nosso forte não é tão fácil. Você... Tome conta de você, meu. Tá bom? Tchau. Valeu, Pione. Você é um personagem muito útil, inclusive, cara. A gente te ama. Maravilha, galera. A gente marcou os dois campos que o Kyrax falou pra gente lá no nosso mapa. E a gente agora tem um pouco mais de pistas. Eu gostaria de ter fantasma, cara. Não sei, não sei. Mas eu acho fantasma mais legal que gelo. Eita. Nani. O molequinho vestido de Eevee, cara. Cante aquela canção sobre o Pokémon Rei. Ah, claro, meu filho. Eu gostaria muito. Ice root carrots, cold as ice. Bunch a lap in the bull in white. Nossa, ainda canto muito, né? Então, aqui ele tá falando das sementes de gelo, que é gelada como o gelo. Estão ali na parada branca. As sementes com semente... As cenouras com semente sombria. E são escuras como a destruição. Tá bom. Com brilho fantasma. Agora, você garanta que você vai comer os seus vegetais também. Tipo os Pokémon na música. Beleza. Vá, vá. Maravilha. Isso aqui foi só pra reforçar o que a gente já sabia, né, cara? Que provavelmente, dependendo de onde a gente plantar, vai dar bom. Então, eu queria fantasma, mas eu vou lá no cemitério. Porque eu imagino que o cemitério seja o fantasma e a parte de gelo seja de gelo, né? Hum, nossa. Seria surpreendido se não fosse isso. 22% aí pra gente, quanto a gente tá nessa brincadeira toda, ó. Já vamos aqui. Eu acho que é bem pra cá, hein, cara? Vocês lembram de onde que era? Ali, ó. Eu acho que é bem ali, ó. Bem no começo da parada. E, caras, eu já tô muito mais empolgado com essa DLC do que The Eyes of Armor. E aquela coisa de Ushifu e não sei mais o quê. Essa aqui eu achei ela bem mais legal, assim, né? Com as lendas, com as paradas assim. Enfim, o que vocês estão achando? Comente aí. Aí, ó. Acho que achamos. Eu só preciso encontrar no ponto certo. A gente só precisa... Será que é aqui mesmo? Ó, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá bem perto do lugar, né? Do primeiro que a gente tem, o cemitério, velho. E aqui é a parte do... Que a gente encontraria a outra plantação. Então, deixa eu procurar o cemitério, velho, aqui. Porque a gente tá no ponto certo. Só olhando pro lado errado. Ah, lá, ó. Lá embaixo, cara. Maravilha. Eu tava olhando lá em cima ali, ó. Mas, pera, pera, quem é você? Flareon! Eu acho que eu tenho um Flareon, inclusive. Ah, não vou tentar capturar agora, não. Maravilhas Evolutions. As evoluções do Eeve aparecendo aqui também, cara. Isso é bom. Isso é bom. Eu amo eles. Mas eu preciso, por exemplo, do... De noite, né? Ah, preciso do psíquico também, que eu não tenho. Ah, eu era táctil, cara. Pokémon fóssil aparecendo assim do nada. Que loucura, bicho. Ah lá, o cemitério tá aqui. Vamos plantar pra... Não! Ah, cara. Uma luta contra o Nidoran ainda. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Corta, corta. Me recuso a batalhar com o Nidoran, cara. Deixa eu ver aqui ali, ó. Plantação tá aqui. Maravilha. Ah, Gassi, por que você se recusa? Porque eu fico me lembrando de todas as batalhas do Pokémon Yellow contra o Nidoran aleatório que eu tive e o trauma de infância que eu tenho por conta disso. Ah, e achamos um dos campos que o Calyrex falou pra gente, galera. Quer plantar a semente aqui? Sim. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ó! Ele tá trazendo peone com ele, cara. Agora é peone móvel. Vejo que você encontrou um dos campos. Se você plantar a semente nesse campo, as plantações que vão surgir serão cenouras de raiz sombria. Tem tanto tempo que a minha memória está meio tensa, mas eu acredito que o meu parceiro leal gostaria de curtir esse vegetal. Tá bom. Se você gostaria disso, ele deve... Ó, se esse tipo de comida era o que ele gostava, ele devia ser um tipo fantasma. Não deveria? É, sim. Sim, sim. Sim, é isso que eu quero. Quero um tipo fantasma. Você tem certeza? Sim! Perfeito. Perfeito. Aí se usou nos comentários e fala, Nossa, o de gelo era muito melhor! Cara, são decisões que a gente toma na vida lá. Plantamos a semente. Pate, pate. Ah, muito bom, muito bom. Você conseguiu trabalhar com o solo muito bem. Agora é hora de eu fazer a minha parte. Deixa eu te mostrar meus poderes. Ó, e o Peony também mandou uma dancinha, cara. Show de bola. Nada como poderes ativados por dancinha. Ah, tá nascendo, cara! Tá nascendo! Oh, demos a luz a uma semente de cenoura. Você plantou tantas sementes e o meu poder simplesmente fez uma só crescer. Ah, eu tô tão embaixo do meu poder. Acaba com o meu coração esse tipo de coisa. Mas em breve vai ser o meu momento para acabar com a minha tristeza. Agora, humano, eu preciso pedir para que você coloque essa semente... Ó, que puxa essa semente com toda a sua força. Rapaz, eu sou forte. Sim. Um, dois e puxa! Uhul! Aê! Temos então uma cenoura da Raiz Sombria. Maravilha, galera. Muito bom trabalho, garoto humano. Aquela semente... A cenoura vai ser a chave para atrair o meu parceiro leal para mim. Agora, tudo que eu preciso são os reinos da unidade. Eles vão ampliar o meu poder, permitindo que eu cavalgue no meu parceiro com facilidade. Mas eu duvido que eu deveria conseguir um outro set dos humanos na vila. Que linda, cara! O quê? Spectre? Meu parceiro? É você? Nossa, aquele bicho preto ali, ó. Violentamente galopando. Não mudou do dia que a gente conheceu. Ah, isso me traz memórias. Cheia, cheia! Eu acredito que o meu parceiro sentiu o cheiro da semente. Ele não pôde determinar de onde o cheiro estava vindo. Julgando da direção que ele correu, ele deve ter ido para a cidade numa tentativa de catar as cenouras de lá. Se isso é verdade, então o Frizzenton está em perigo. Garoto humano, precisamos correr. Ih, caramba! Ih, caramba! O negócio intensificou completamente, pessoal. Vamos para a cidade! Tomara que não tenha sido tarde demais. Ele está aqui, cara. Meu Deus! As veianhas todas assim. Não pode ser. Ó! Ó! Espera! Que isso! Já veio para cima da gente assim, um ataque nervosíssimo. Será que eu consigo capturar o Spectre? Maravilha, cara! Legal esse cavalinho aí, velho! Vamos lá, o Shifu! É hora de descer a mangóba nesse Pokémon fantasma. Olha só a perninha dele. Tem um espaço fantasmagórico entre os pés, olha lá. Que da hora, né? Ele está atrás da minha cenoura. Caraca, leva 75. Bicho! Espera aí, então. Vamos de... Eu não tenho nada eficiente contra você. Vamos usar o melhor que eu tenho. Manda um Hex. Nuzo! Já bateu densamente. Assim, sem medo de ser feliz. Vamos de Surging Strikes aí. Ok. 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 Mata um Hex. Mata um Hex. Não! Como pode, cara? Não! Não! Não, 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 não. Como assim você faz um Hex no Spectre, cara? Vocês estão doidos. Será que eu podia capturar ele? Será que eu não podia? Dramático! 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 A julgar por ele de sair correndo, eu não acho que não, hein. Cacau! Ih! Comunicou. Ataca a senhora não, cara. Você está bem? Sim. Eu acho que alguma coisa tentou me salvar. Eita, dropou um troço, hein, cara. Olha lá. Pegamos um tufo de cabelo dele, velho. Interessante, ó. Ok. Esse cabelo é muito suave ao toque. Oh, visitante, como eu poderia agradecer a você para salvar as pessoas dessa cidade. Eu não tinha ideia que o Pokémon ainda existia na Tundra. Bom, isso me lembra que esse Pokémon nos contos de batalha, o parceiro leal do rei... Ah, mas sem dúvida eu estou pensando muito nas coisas. Hã? O que é isso que você tem aí? É o tufo do cabelo dele? Nos contos de fada é dito que ter o cabelo do parceiro leal junto com uma Ranged Blossom poderia fazer o rei. É possível criar os reinos da unidade, que ligam o rei ao seu parceiro. Em fato, os meus ancestrais que tinham os reinos... Eu acho que ele está falando das rédeas, né, da unidade. Seguindo uma tradição antiga que passou por muitos anos. É claro que eu não vi muito dessa flor. E o método de fazer as rédeas também se perderam. No caso, a gente não pode gastar o dia todo falando de contos de fada. Eu tenho que fazer planos e preparações. Esse Pokémon pode voltar mais uma vez depois. Muito obrigado pela sua ajuda, grande viajante. Cara, muito provavelmente a gente não poderia capturar ele, hein? Olha lá. O Calyrex está... Ah, está feliz. Alguma coisa de bom a gente fez na vida. Olha lá, ele vai lá para o cantinho dele levando o Peony. Seu fiel escravo. Parceiro. Parceiro. Livre e espontânea pressão, né? Peony, ele serve para ser possuído. Então, a gente chegou a conversar com ele para seguir essa história. Mas a gente vai fazer isso na próxima gameplay. Se tiver uma próxima gameplay, então deixa 4 mil joinhas aí. Compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal. E vamos que vamos. Se não tiver, a gente encerra por aqui. Obrigado a todos por acompanharem. É nóis, valeu e tchau.